Colabore, inove, transforme. Esse é o slogan da CIT, empresa filha da Unicamp que atua no mercado de soluções em tecnologia da informação. Lidando com ideias como a impressora digital 3D, aplicativos para óculos virtuais e portais corporativos, a companhia, com sede em Campinas, foca na transformação digital de grandes empresas, a fim de acompanhar as demandas dos consumidores. A CIT atua horizontalmente, suportando diversos segmentos da indústria, mercado financeiro, mercado de mídia, mercado de indústria, manufatura. No fundo, na verdade, tanto no Brasil quanto nas operações internacionais, nós montamos uma estrutura específica para cada indústria e aplicamos o mesmo conjunto de conceitos de transformação digital para cada uma dessas indústrias. O fundador da empresa, com filiais no Brasil e no exterior, comemora a marca de quase 2 mil funcionários e conta como tudo começou. Ele ingressou na Unicamp em 89, no Instituto de Computação, com a intenção de seguir carreira acadêmica. Ao visualizar oportunidades na indústria em meados da década de 90, resolveu, junto com colegas, apostar no mercado. A gente precisaria montar um time extraordinário para acompanhar a evolução da tecnologia. E isso, acho que, no fundo, eu digo sempre, um pouco de sorte, um pouco de coragem, um pouco de ingenuidade. Dali nasceu, acho que, um conjunto de forças que nos trouxe ao longo de 20 anos até aqui. César também pontua a parceria com a Universidade para o Negócio. Ao longo dos anos, fizemos vários trabalhos de cooperação científico-tecnológica com professores da Unicamp. Já montamos cursos de pós-graduação, de extensão, junto com a Unicamp. E, até hoje, acho que existe uma troca muito grande. Eu procuro contribuir também com uma visão de indústria, de mercado. E ainda dá dicas para quem deseja empreender. Se aventurar na jornada de aprendizado que o empreendimento, em qualquer área, significa. Segundo, precisa ter a visão de que, hoje em dia, ninguém sozinho consegue construir nada realmente relevante. Então, acho que o ponto de partida do empreendedorismo é a sua capacidade de atrair gente, gente boa, gente qualificada, gente diferente mesmo, para construir junto com você alguma coisa. Eu acho que esse é o ponto de partida. E tem que ter uma visão transformadora, uma visão crítica, mas otimista do mundo. E tem que ter uma visão transformadora, gente boa, gente boa, gente boa, gente boa, gente boa, gente boa, gente boa.